Hoje é dia 30 de agosto de 2017. O meu nome é Meridenia Damaiceno Passos. Estou filmando os carros do empregado do barquitério e do cliente do barquitério dentro da propriedade da minha família, apesar de todas as denúncias que eu já fiz. Aqui nada mudou, continua tudo igual. Os empregados do barquitério e os clientes do barquitério vêm para dentro da propriedade da minha família e estacionam o carro aqui. Apesar de toda a tortura psicológica da qual eu fui vítima, e que já denunciei inúmeras vezes, observem que lá é tudo vazio, tem espaço suficiente para estacionar, mas os empregados do barquitério e os clientes do barquitério estacionam dentro da propriedade da minha família. Isso é estratégia de tortura psicológica. Colocar o agressor na porta ou dentro da propriedade da vítima, para atingir o psicológico da vítima. Estou filmando apenas para servir como prova do crime na Justiça Federal. Estes dois carros, um é do empregado do barquitério, o outro é de cliente do barquitério, que está lá dentro do bar, vigiando a minha casa. Hoje é 30 de agosto de 2017. Meu nome é Veridenia da Maiceno Passos.